Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, toda semana nós temos aqui o quadro de título autoexplicativo, onde a gente comenta os movimentos da semana e os ativos mais contados de acordo com o portfólio, meu portfólio, que a gente expõe ali no canal. Primeiramente, a gente teve a liquidação de parte do Banco do Brasil, como telegrafado, a gente teria início do sangramento da posição do Banco do Brasil a partir dos R$50, a realização de 40% da posição do portfólio na tela, nos R$50 preconizados. Para clientes, a gente teve percentuais menores, participações menores e maiores vendidas de realização e um percentual de ganho com a realização consideravelmente maior, como vocês podem ver aí. A gente tinha cliente, por exemplo, que estava overexposto, que estava exposto mais agressivamente ao Banco do Brasil, de modo que a gente teve uma liquidação ali que percentualmente para a posição, ainda vamos carregar um pouco de tempo, não tem muita pressa ali na realização. Os rendimentos consideravelmente mais positivos, como vocês podem ver. O nome ali, alfa e gama, é só para diferenciar, poderia ser A e B, 1 e 2, eu usei a letra grega porque mania de economista. Entrada de pets no portfólio, com a compra da primeira tranche, a primeira parcela, morçou, como vocês quiserem, em R$7,40, e na sequência um aumento da posição em Ambipar, em 2 terços, 66,6% dízima periódica, nos R$20,39. Essas compras que a gente comenta especificamente do portfólio para cliente, a gente teve várias compras feitas com aquele capital liberado de Banco do Brasil e realocado em ativos com maior espaço para corrida, diversificando, balanceando o portfólio. O que eu vejo como mais contado no portfólio, com base no fechamento de 16 de 6, sexta-feira, lembrando sempre as análises aqui na descrição, eu falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises completas. Ambipar volta para cá com a redução de preço, justamente por isso, aumento da participação no portfólio, operação muito alinhada, lucro um delta pressionado pelo custo de carregamento da dívida, e o crescimento por alavancagem, açaí com todo um projeto de crescimento que vai pegar uma vertente com a inflexão do macro muito positiva, inclusive imagino eu permitindo um ganho de market share agressivo, muito, muito positivo. Azul com resultados consideravelmente melhores do operacional financeiro do que tinha pré-pandemia e o preço nem próximo de razoavelmente em níveis que a gente considere plausíveis no comparativo pré-pandemia, precificação e operação financeiro, soja 3, boas safras e sementes com um potencial muito grande de evolução, a expansão agora mais agressiva para semente de milho bem positiva, a operação como um todo completamente descasada da realidade no que tange a precificação, ainda com preços muito próximos do IPO, com uma evolução agressiva da operação em si. Cogna com um projeto muito eficiente, positivo e bem executado de transição da forma de operar desde o momento da pandemia, hoje com fluxo de caixa positivo depois dos investimentos, evolução contínua na Cróton e por aí vai, Cruzeiro do Sul Educacional com resultado positivo e boas avaliações nas faculdades como um todo, muito possivelmente a melhor operação de universidade que a gente tem na Bolsa hoje em dia e com um preço muito descontado pela pressão negativa causada pela evolução pelo momento que o setor vivia até pouco tempo atrás. Guararapes com a operação delta mais pressionada, mais a precificação descasada dessa pressão, então com desconto considerável no preço, evolução muito claramente bem direcionada a médio e longo prazo, especialmente com a melhoria contínua da parte de operação financeira. Multilaser, vivendo aquele momento que é comentado na análise de aguardo para aumento de posição de alguns fatores determinantes para que a gente veja uma sobrevivência mais clara da operação médio e longo prazo, ainda assim o primeiro trimestre teve essa entrega, no quarto trimestre foi explicado todo o debacle, a questão, de modo que a gente está aguardando justamente no segundo trimestre para poder possivelmente continuar com aumento de posição na operação, que tem um desconto considerável. Lojas Renner, numa situação parecida com a Guararapes, o resultado, um delta melhor, a operação financeira dela um delta menos relevante, de modo que o médio e longo prazo muito alinhado com aquilo de recuperação agressiva da operação financeira, por conseguinte, esse receio menor com a inflexão do macro, deve justamente favorecer a continuidade da melhoria da operação financeira, especialmente a parte de operações financeiras ali, de cartão e por aí vai, e por conseguinte refletir positivamente no preço. A Zemp vem com uma melhoria há bastante tempo contínua das operações e especialmente no que tange curso da mercadoria vendida versus a receita líquida, com uma estrutura de capital bem organizadinha, basicamente aguardando a redução do risco percebido para poder avançar agressivamente a operação muito alinhada. A OPA 4 e o preço extremamente descontado. A OPA 4 passando pelo momento também de ajuste na forma de operar, então um CEO novo que tinha 5 dias de operação quando da teleconferência do primeiro trimestre, agora vai ter um tempo para mostrar o que foi feito no primeiro trimestre, nesse próximo resultado, veja a operação como ridiculamente muito descontada, mesmo com resultado pontualmente negativo. Nesse final do ano passado, para esse começo de ano, acho que a gente tem um cenário de evolução bem positiva, especialmente com a inflexão do macro que deve estar acontecendo, que deve acontecer, já está acontecendo, mas deve ter reflexos mais positivos a partir dos próximos 3, 6 meses. Modal mais, hoje, virtualmente XP BR31, negativamente afetada pelo cenário de risco percebido mais forte, que acaba reduzindo a demanda pelo serviço que ela presta, que é justamente de operação com renda variável, basicamente. A XP mais diversificada, com crescimento agressivo nos setores, segmentos, mais vinculados à instituição financeira clássica, de modo que não só a diversificação, como a retomada do interesse por renda variável deve ser bem positiva e deve levar aquele preço a níveis ridiculamente mais altos que a gente tem, tanto em XP quanto em modalmais nesse momento. A Mobley veio com um trabalho de implementação do FIGITAL muito positivo, melhorando continuamente as margens de contribuição, engatilhando cada um pedaço da operação ali para a hora que a gente tiver uma retomada de demanda, aquilo aí tem um reflexo muito agressivo no resultado operacional financeiro, especialmente o bottom line, o lucro líquido, o EBITDA e por aí vai. A Mega, a Ômega Energia, a continuidade desde o IPO de crescimento na criação, desenvolvimento de projetos de geração de energia renovável, especialmente eólica, vem com a operação bem amarradinha, uma redução agressiva de alavancagem desde os picos, lá que a gente tinha 7 pontos alguma coisa vezes dívida líquida sobre o EBITDA que já estava no portfólio e basicamente aí vivendo um momento de um delta pressão a mais com queda dos preços de energia por uma oferta muito exuberante de energia no mercado brasileiro, mas o médio e longo prazo muito positivo com dois projetos mais agressivos ali sendo construídos, o Good Night One no Texas e o Assuro A5 aqui no Brasil. Ocean Pact, operação muito alinhada, a gente deve cada vez mais ver o que foi comentado desde o começo, a redução ali da depreciação que é não caixa, a melhoria do cenário de juros que vai reduzir a pressão que ela tem por carregamento do custo daquela dívida que ela usou para fazer investimento mais agressivo na compra de embarcações. A gente tem a continuidade da média das diárias, da diária média de alocação ali, das embarcações dela, o que cria um cenário ridiculamente muito positivo para a operação, a gente vai ver isso no médio e longo prazo, eu cansei de ficar justificando aqui porque os números vão mostrar logo logo. NeoGrid com a operação passando por um processo de transição que deve estar acabado ali para o quarto trimestre desse ano, primeiro trimestre do ano que vem, mas basicamente um foco nas partes da operação que são mais lucrativas e deixando de lado ali o spreading to thin, o de espalhar demais e não conseguir se concentrar em nada. A gente vê a continuidade dessa melhoria acontecendo, acho que eu estou bem curioso para ver como fica uma vez que a gente tiver maturado essa transição. Melni com uma operação mais vinculada à média alta renda de construção civil muito positiva, por ter um tamanho menor entre mestres ali que oscilam bastante, é muito mais importante, ver o anual e a gente tem justamente a substituição de compra por permuta de land bank, de terrenos, versus a compra por cash hoje em dia que aumenta as margens futuras, a margem pressionada nesse trimestre especificamente por uma corrida mais rápida ali para a venda de estoques justamente dando vazão ali para não ficar preso em imóveis que acabam perdendo ali o interesse por começarem a ficar mais defasados no que tange à época que foi lançado versus o mercado hoje em dia. A MRV já demonstrando aí uma evolução mais agressiva nesse segundo trimestre, com os primeiros dois meses com crescimento de vendas de 48%, como divulgado recentemente, a operação vem cada vez mais entregando o prometido, que é o que? Um retorno de margens brutas a níveis mais casados com a realidade anterior. O Minha Casa Minha Vida, a Casa Verde e Amarela, vem aí voltando a performar, a gente já tem ali margens divulgadas no primeiro trimestre das novas safras de imóveis lançados na faixa dos 30%, aquilo ali, a média, o alvo deles é na faixa dos 33%, então estamos aí num movimento bem positivo. Via, com dois motores de crescimento bem agressivos e bem positivos, tanto a parte financeira com o banque, quanto a parte de fulfillment, logística e por aí vai, a operação se segura de uma forma bem positiva no que tange o varejo, mesmo com um cenário menos positivo economicamente, caixa líquido, se eu considerar as duplicatas a descontar, e aí você fala, mas e aí na de implência? A operação lida muito bem com o cliente final dela, a gente vê a inadimplência demonstrada nas operações do banque, super controlada, então estou zero preocupado com isso aqui, a operação está toda engatilhadinha para ter um rendimento muito positivo, assim que a gente começar a ver uma inflexão no macro, uma melhoria na economia como um todo, aquilo ali se aproveitando ainda de todos esses dois braços novos, novos não, mas o desenvolvido mais fortemente financeiro, e o braço novo aí sim, de logística mais agressiva. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que aprende a minha bolsa, supera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, temos aí mais uma análise, e aí amanhã, abertura de mercado e a live de segunda das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês, só aparecer lá e mandar questionamento que a gente resolve. Valeu galera, beijão!